Olha o Jesus, olha aqui rapaz, do lado da gente Entendeu? Acelera Celso, acelera isso aí Celso Acelera Isso, acelera aí que senão vai dar ruim Só Jesus mesmo Meu pai amado O negócio tá feio Tá atacando a gente, cara Ela voltou pra atacar a gente aí Tá vendo? Já tomei dois remédios de pressão Cedo, agora tem que tomar mais uns quatro Não passa nem uma internet Naquele lugar Tem que tirar a agulha A agulha tá doido Entendeu? Olha aí, ó Ela querendo atacar a gente, ó Acompanhando a gente Meu Deus do céu Ela porrou o barco de novo Deu outra porrada no barco de novo Entendeu? Não é possível É a mesma baleia É, ó